Aí, ao texto santo que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10, capítulo de número 10, a vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Talvez você diga, pastor, isso aí é óbvio, não, mas é importante ver isso no texto e para que você não se esqueça, para que nós não nos esqueçamos de que a vitória vem do Senhor, porque às vezes o nosso coração, corrompido, ele em algum momento começa a fabricar uma mensagem para a gente pensar que somos nós, com base na nossa força e sabedoria, quem efetuamos as conquistas. Nós vamos então ao texto de Josué, capítulo 10, assentado como vocês estão, e eu farei uma leitura do verso 1 até o 5, depois nós avançaremos. Eu não vou fazer a exposição do capítulo inteiro, embora eu havia me preparado para fazê-lo, mas em razão de um compromisso, que tenho logo depois de levar minha filha ao aeroporto, eu vou então me ater aos primeiros 15 versos desse texto. E você vai até dizer, pastor, que bom, senão a gente ia avançar aí alguns minutos. A vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, meus irmãos. Diz assim o texto, Tendo Adonis Edeque, rei de Jerusalém, ouvido, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai, e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores, importante essa informação, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito. Não foi pouca coisa não, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonis Edeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Hegron, dizendo, subi a mim e ajudai-me. Viramos Gibeão, porque fez paz com Josué, e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, e o rei de Jarmut, e o rei de Laquis, e o rei de Hegron, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão, e pelejaram contra ela, e pelejaram contra ela. Meus irmãos, é o Senhor Deus quem luta pelo seu povo. A luta e as batalhas que se travam durante a caminhada do povo de Deus, Deus é quem lidera, Deus é quem vai adiante, e indo adiante, Deus vence para o seu povo. Uma vez que é Deus quem luta, uma vez que Deus vence para o seu povo, então o povo de Deus está certo, o povo de Deus está convicto de que a vitória do Senhor é certa. É uma questão de tempo. Ela virá. De modo inevitável, a vitória do Senhor virá. A passagem que nós lemos, até aqui esses versos e outros que nós leremos, ela está costurada. Eu uso essa linguagem, você já ouviu, né? Ela está costurada, tendo como pano de fundo, a ação de Deus, o mover de Deus. O que está nas entrelinhas desta narrativa, especialmente nesse capítulo, do capítulo 10, é a ação de Deus. É Deus quem está agindo na história para conceder aquilo que Ele havia prometido ao seu povo. E a ação de Deus, irmãos, ela é decorrente de uma coisa muito importante que você e eu, nós não podemos esquecer. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A ação de Deus é decorrente da sua promessa. Daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou. Em razão daquilo que Ele falou, Ele deu a sua palavra e a sua palavra não pode cair em descrédito, Deus, então, age para que o seu povo veja a sua ação na história, efetuando as conquistas que precisam ser realizadas. Vejam vocês como que isso acontece nesse capítulo. Alguns versos que mostram tanto a voz de Deus e como que Josué vai repercutindo essa voz de Deus no que diz respeito à promessa e como que o povo vai agindo com base nessa promessa. Veja o versículo de número 8 deste capítulo, quando então Josué sai em socorro de Gibeão. Disse o Senhor a Josué, note como que é, como que a passagem é costurada. Não os temas, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles, são quantos reis, quantos reis com suas tropas? Cinco reis, nenhum deles te poderá resistir. Olha o versículo 10, o que diz, o Senhor os conturbou diante dos filhos de Israel. Olha o versículo 11, o que diz, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Veja o versículo de número 14, que diz assim, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Versículo 19 diz assim, persegui os vossos inimigos, agora Josué falando, e matai os que vão, os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou nas suas mãos. Versículo 25 diz assim, então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Olha o versículo 42, fechando então, com chave de ouro, versículo 42 diz assim, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. A vitória vem do Senhor. Deus vai pavimentando o caminho e esse caminho, ele mesmo vai agindo e fazendo com que os inimigos sejam tombados e removidos de diante do povo de Deus. Com base em que Deus faz isso? Na sua promessa. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus eterno, é um Deus imutável, é um Deus amoroso, Deus bom. Quando Ele fala, você pode confiar. Quando Ele fala, você pode acolher a sua palavra e abrigá-la no seu coração, porque é uma questão de tempo. A vitória de Deus é uma questão de tempo. E então, o povo de Deus vai à luta, o povo de Deus vai ao campo de batalha confiado nessa promessa de Deus. Você não pode avançar confiando em você mesmo. Você não pode se locomover de onde você está confiando na sua força, na sua sabedoria. Você vai fracassar se você assim proceder. Você deve agir com base na instrução de Deus, com base naquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou é verdadeiro, porque isso tem consonância com a sua própria natureza. Ele é o Deus de verdade. Confie nele, descanse nele. E foi assim que os nossos irmãos agiram. Portanto, preste atenção. Toda narrativa é dominada pela promessa de Deus. Desde que Deus comissionou Josué, desde que Josué assumiu a liderança, Deus está falando isso com ele o tempo todo. Em momentos decisivos, em momentos que Josué deparava-se com grandes desafios, lá estava Deus falando com ele. Josué, nas tuas mãos os entreguei. Note que nesse livro isso vai aparecer o tempo todo. Naqueles momentos desafiadores, sombrios, em que Josué olhava e pensava, talvez no seu coração ele pensasse, não tem jeito. Deus dizia, tem jeito. Josué, entreguei todos eles nas tuas mãos. Eles não poderão te resistir. Mas não é porque Josué era o bambambam, não. É porque Deus haveria de agir, efetuando aquilo que os homens não podiam agir. Tudo que é contado, irmãos, tudo que é contado, relatado nessa palavra, nesse texto especialmente, tem como fundamento a ação poderosa de Deus por causa da sua promessa. Dito isto, e eu espero que isso tenha encontrado um lugarzinho no seu coração, nós vamos então ao primeiro ponto dessa nossa mensagem nessa noite. Nós vamos ver a guerra declarada, nós vamos ver o pedido de socorro, e nós vamos ver a oração da fé. A oração da fé. Note você que nos versos que nós lemos, chegou uma notícia, a notícia tem chegado até o rei de Jerusalém. É a primeira vez que aparece a menção aqui de Jerusalém, cujo rei que domina, que governa naquele lugar, é Adonizedek. Tem chegado essas informações, essas notícias, foram até o seu palácio, até o seu território. E o que tem chegado até ele? Informações sobre a vitória do povo de Deus. Jericó já foi vencida. Ai já foi vencida. Os seus reis também. O Jordão também, embora não é feita menção aqui, mas ele já sabia disso também. O povo atravessou o Jordão. Essas informações estão chegando até ele. E agora chega um fato novo. Um fato novo. Porque você que tem acompanhado a exposição, deve se lembrar que no capítulo de número 9 deste livro, você vai perceber que os eveus, que são os jebionitas, o povo que mora em Gibeão, os eveus estavam coligados com estes cinco reis. Está lá no capítulo 9, versículo de número 1. Só que, de repente, avaliando tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se escuta, aquilo que se vê, os jebionitas recuaram. Os jebionitas disseram essa batalha aí não é para nós, não. E eles, então, decidiram buscar aliança de paz com Josué e com Israel. Os jebionitas, como dizem os brasilienses, arregaram. Eles arregaram. E daí, essa informação chega para este rei. E quando chegam essas informações para este rei, diz o texto aí que ele temeu. Ele temeu. Não foi qualquer temor. Ele temeu muito por tudo quanto ele tem escutado e por conta deste último fato que chega para ele enquanto notícia. Porque ele avalia, ele conhece o cenário e ele tem uma informação precisa ou preciosa que diz respeito o seguinte, que Gibeão, vem uma explicação e dizendo que porque Gibeão era cidade grande. Era cidade maior ou cidades maiores do que a cidade de Ai. E além do mais, além de ser uma cidade grande, fortificada, os homens daquela cidade, esse rei sabe que os homens daquela cidade são homens valentes, são homens de guerra. o que está acontecendo portanto é que alguém chega para o rei Adonis Edeca e diz, o senhor está sabendo o que aconteceu? Qual a última? Os Eveus, aqueles que estavam coligados conosco, aqueles que faziam parte do nosso time dessa frente de batalha que nós já havíamos decidido empreender contra os israelitas e contra Josué, eles estão do outro lado agora. E mais do que isso, eles estão vivendo no meio deles. ele escuta isso então e ele tem muito medo. Muito medo. E com base nisso, ele então convoca, manda uma mensagem para estes demais reis para que eles façam frente a Gibeão. O negócio deles, a priori, não é com Josué, não é contra os israelitas, é contra os jebionitas. e aqui nós vemos então essa coligação do mal, essa hostilidade declarada, essa animosidade evidenciada, a guerra agora é declarada, a revolta é detectada. E isso faz com que estes homens, estes reis, estes líderes se movam para guerrear, para destruir, para exterminar a cidade de Gibeão com os seus moradores. É isso que ele está decidido, é isso que ele quer, porque agora os jebionitas que antes faziam parte da coligação, agora que eles mudaram de lado, agora que os jebionitas fizeram uma escolha e eles escolheram ficar do lado do time vencedor, agora eles são considerados, preste atenção nisso, são considerados inimigos. quem estava aqui ouviu o Carlitos falando quarta-feira sobre time, aquele jogador pereba, sabe o que é um jogador pereba? Fraquinho, perna de pau, perna de pau. Então quando se está tirando o time, ele vai ser o último a ser escolhido. E Carlitos diz que Deus tem um modo diferente de escolher, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe pecadores, Deus escolhe gente como eu e como você, gente que nada merece, gente que não tem mérito nenhum, pelo contrário, só tem demérito, mas Deus escolhe esse time frágil para fazer esse time um time vencedor. Mas tem um outro lado, Carlitos, que eu participava dessas brincadeiras, desses furingos, chamava de furingos, aqueles futebol no meio da rua, com aqueles golzinhos pequenos, a gente arrancava a unha do pé todinha ali, do dedão do pé, você já vivenciou isso? Alguém já vivenciou isso? Já perdeu a unha ali? Chegou em casa com aquela coisa horrível, com o pé todo desfolado? Então eu tinha uma outra estratégia também, Carlitos, que eu antecipava, ao invés de eu ficar por último para que eles não me escolhessem, deixassem o time bem fraquinho, eu falava, não, deixa eu tirar o time, deixa eu tirar o time hoje, porque aí eu começava a escolher os melhores. Os jebionitas escolheram ficar do lado dos melhores, do povo de Deus. Eles não querem ficar do lado daqueles reis, embora volumosamente eles tinham a tropa muito bem treinada, mas eles não queriam ficar daquele lado porque eles sabiam, eles têm notícias, eles têm informações de que Israel é imbatível. E eles então buscam a aliança e firmaram essa aliança, mas ao fazê-lo eles se tornam inimigos destes reis. Gibeão fez uma coisa extraordinária, fez uma escolha, embora com aquele engodo todo que vocês sabem, mas foi uma escolha acertada, porque ao fazer a escolha, Gibeão ou os jebionitas estão assegurados, estão debaixo de uma aliança de paz, debaixo da proteção Israel, vai dar proteção para eles. Só que isso vai gerar uma hostilidade dos reis das trevas, deste reino de trevas, porque o intento destes reis agora é destruí-los. E sabe, irmãos, a gente vê a luz da Bíblia especialmente de um modo mais claro no Novo Testamento, a gente vai perceber que o diabo sabe que ele não pode com Cristo. Ele não pode com Cristo, mas quando um pecador resolve escolher aceitar o Senhor, receber o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e seu Salvador, há imediatamente uma ação do reino de trevas. O diabo sabe que ele não pode com Cristo, então ele tenta atacar aqueles que se decidiram por Cristo. Isso é fato. os jebionitas, eles fizeram uma escolha, eles sabiam o que eles queriam, eles não queriam ficar do lado perdedor, não queriam ficar mais do lado daqueles reis, eles tinham uma opção e eles fizeram o uso dessa opção, eles escolheram ficar do lado do povo de Israel. Deram um passo gigantesco, deram um passo em direção ao extraordinário, deram um passo em direção à vida que Israel poderia oferecer para eles. E para isso, e por isso, eles foram poupados, eles foram poupados, eles serão poupados, nós vamos ver isso. E aqui eu já tenho algo muito precioso para repartir com você, a saber, todos, todos fazem escolha na vida, todos fazem escolha na vida, não existe meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, não existe neutralidade na vida, todos fazem escolha. Eu quero te dizer que não escolher, que não escolher já é uma escolha, é a escolha de não escolher, é a escolha de permanecer como está, é a escolha de permanecer onde se encontra e os rebeonitas não sabem que não existe essa neutralidade, eles dão um passo e fazem uma escolha, e fazem uma escolha, é a decisão mais importante que eles fizeram, a decisão mais importante que você pode fazer, que eu posso fazer, que nós podemos fazer, é escolher estar do lado de Cristo, é escolher estar debaixo do abrigo do reino de Deus, mas fazer essa escolha vai implicar numa hostilidade de um reino de trevas, o reino de trevas ele imediatamente fica inquieto, ele reage imediatamente, logo ele apresenta a sua hostilidade, logo ele vai em direção àqueles que passaram, que fizeram, que deram um passo em direção ao reino de luz, ao reino do Senhor Jesus Cristo, porque buscaram abrigo no Senhor Jesus Cristo, logo essa hostilidade será evidenciada. Aqueles que estão vivendo debaixo do reino de trevas, de boa, mas à medida ou o momento histórico em que você passar para o lado de Cristo, você vai perceber, você vai ter a nítida noção da existência de um reino de trevas no qual você se encontrava e nem se dava conta, os gibionitas estavam com eles o tempo todo, eles conviviam com eles, eles tinham as suas alianças, mas quando eles decidiram estar do lado de Israel, eles vão enfrentar uma hostilidade, uma guerra, porque a coligação do mal não vai deixar barato essa decisão. Decidir por Cristo, aceitar o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como Salvador traz essas implicações, não pense você que a decisão por Cristo vai isentar você de batalhas terríveis, de lutas que talvez até então você não tinha vivenciado, não tinha experimentado essa hostilidade desse inimigo das trevas de Satanás e os seus demônios, você precisa estar atento por isso, foi assim, é assim, a Bíblia registra isso, e se você andar em direção a Cristo e passar para o lado do Senhor Jesus Cristo porque é o lado vencedor, você vai perceber e entender o que eu estou lhe dizendo, os jebeunitas estão passando por isso, estão experimentando isso, você vai perceber que os reis vieram e o texto no versículo 5 diz e eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela, então o primeiro ponto que nós vemos aqui é a declaração de guerra, é a guerra declarada, mudou de lado agora é o nosso inimigo e nós vamos partir para cima é assim foi assim que os reis fizeram com as suas tropas é assim que acontece com aqueles que entendem o evangelho e decidem andar com o Senhor Jesus Cristo a vida com Cristo é uma benção nós estamos guardados nós estamos debaixo do abrigo do rei e dos reis mas você precisa estar ciente que haverá batalhas terríveis ah, isso haverá Satanás fica furioso Satanás fica bufando quando alguém sai debaixo do seu governo ele perde quando ele perde ele quer reagir deste modo este é o primeiro ponto que nós vemos nessa mensagem o segundo é o pedido de socorro olha aí comigo o versículo número 6 e nós vamos até o versículo número 11 diz assim os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no Arraial em Gilgal não retires as tuas mãos de teus servos irmãos, como é bonito isso não retires as tuas mãos de teus servos sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós e olha que coisa magnífica então subiu Josué de Gilgal ele e toda gente de guerra com ele e todos os valentes e nesse íntere o Senhor Deus fala com Josué disse o Senhor a Josué não os temas quantos reis? cinco reis uma tropa gigante não os temas porque nas tuas mãos os entreguei nenhum deles nenhum deles te poderá resistir Josué olha que coisa bonita irmãos Josué lhe sobreveio de repente porque toda aquela noite veio subindo desde Gilgal o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maqudá Maqudá e sucedeu que fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos a espada pelos filhos de Israel o nosso segundo ponto é o pedido de socorro houve um cerco a cidade de Gibeão está sitiada está sitiada o clima irmãos pense comigo o clima é tenso são cinco reis cinco reis e eu volto a repetir o texto eles e todas as suas tropas é uma uma mobilização total plena de todos os exércitos que faziam parte daqueles reis ou daqueles reinos então o clima é tenso dá para escutar o barulho dos homens lá fora do lado do lado de fora dos muros de Gibeão os reis e todas as suas tropas os jebeunitas nesse momento humanamente dizendo não tem a mínima condição de saírem ilesos eles não tem condição de resistir essa grande tropa daí o que fazer? pedir socorro nós fizemos aliança com o comandante Josué nós estamos aliançados com Israel com aquele povo vitorioso com aquele povo que pertence o Deus que é o Deus do céu que é o Deus da terra que é o Deus em cima que é o Deus embaixo que é o Deus que vem vencendo os inimigos vamos recorrer a eles mandemos uma notícia a eles que nós estamos em apuros nós seremos derrotados mande dizer a Josué diga a Josué não retires as tuas mãos de teus servos sobe apressadamente a nós livra-nos e ajuda-nos pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós em que consta o pedido de socorro três coisas o pedido de socorro tem como base o pacto eles fazem o pedido eles gritam por socorro Josué nós estamos aliançados com vocês nós temos um pacto de paz com vocês vocês nos receberam e agora nós precisamos do teu auxílio Josué portanto esse pedido de socorro tem como base o lembrete daquilo que Josué havia se comprometido com Israel em o nome do Senhor diga-se de passagem aliança foi feita em o nome do Senhor o primeiro elemento que nós vemos portanto no pedido de socorro é o pacto é o fundamento é o pacto que Israel firmou com os jebionitas o segundo o pedido de socorro demonstra impotência Gibeão está consciente nós não temos condição nós não temos condição de resistir os nossos inimigos nós somos fracos eles são muitos eles são mais poderosos do que nós nós não temos condição o terceiro pedido o terceiro elemento do pedido de socorro revela urgência diz assim sobre apressadamente a nós quem está cercado quem está em apuros tem pressa tem urgência de que aquele que tem poder para fazer venha logo ao nosso encontro para livrar-nos das garras das espadas daqueles que nos odeiam o fundamento do pedido de socorro é o pacto revela também a impotência daqueles que pedem socorro e mostra urgência e sabe meus irmãos uma coisa para você aprender para nós aprendermos juntos aqui nessa noite com base nesta passagem maravilhosa a consciência preste atenção a consciência da vulnerabilidade cria uma oportunidade para gritar para o socorro você sabe por que você ora pouco é porque você não tem ainda uma nítida consciência da tua vulnerabilidade da tua fraqueza sabe por que você é uma pessoa ensimesmada sabe por que você é uma pessoa que está envolta com essa capa da autoconfiança é porque você ainda não tem a real noção a real consciência da sua fraqueza de que você é fraco que você não pode resistir Gibeão tem essa consciência Gibeão está cercado e ele fala nós somos vulneráveis nossas cidades embora sejam cidades fortificadas elas não dão conta de resistir aos nossos adversários o que fazer pedir socorro a alguém que é maior do que nós alguém que é mais forte do que nós alguém que tem mais poder do que nós alguém que pode vencer por nós olha que coisa magnífica eu temo acho que quando os nossos telejornais os instrumentos de comunicação noticiaram eu fiquei meio cético sabe noticiar esse negócio da covid lá no mês de março dia 14 março alguma coisa assim eu fiquei meio sério que bobagem que é isso a gente estava num culto de quarta-feira aqui quando saiu o decreto no DF e alguém me falou pastor vai ser proibido o culto eu falei ah que que é isso que eu hein que isso depois eu fui pra casa e as coisas foram pipocando eu falei cara o negócio é sério mesmo bem por que que eu estou dizendo isso irmãos porque a covid-19 veio pra dizer para o mundo da sua vulnerabilidade se nós não aprendermos nesse tempo então talvez a gente não tenha mais esperança de aprender nós somos vulneráveis pessoas estão sendo tombadas por um ser biológico que não é nem perceptível que não se dá pra ver a não ser por meio dos instrumentos apropriados e ele tomba a gente milhares e milhares já tombaram no Brasil quase quatrocentos mil quatrocentos mil preciosas vidas isso vem pra mostrar que você é vulnerável você é pó sua estrutura é pó sua estrutura é frágil você precisa de alguém maior do que você para te proteger para sair ao seu encontro para te socorrer você que se encontra em apuros como os jebionitas estavam queridos nós precisamos aprender que nós somos efêmeros que nós somos temporais que nós não damos conta de resistir por isso que nós precisamos de um redentor grandioso poderoso pra nos guardar a consciência da nossa fraqueza gera também maior consciência da nossa necessidade do evangelho quando você tem consciência de que você é fraco de que você não dá conta de fazer o que você promete você tem mais consciência eu preciso do evangelho eu preciso do evangelho para vencer os meus pecados eu preciso do evangelho para avançar em santificação eu preciso do evangelho do evangelho de Jesus Cristo do evangelho glorioso sem ele eu nada sou sem ele a minha existência não faz sentido com ele tudo faz sentido você precisa do evangelho quando você tenta resolver tudo sozinho você naufraga você mete os pés na lama você desonra o nome o nome do senhor e você não chega a lugar algum embora com tudo aquilo que nós conquistamos e adquirimos ao longo da história especialmente pela ciência nós fomos ficando pensando que nós somos seres autônomos independentes aí começa a circular no mundo olha vocês viram aí que uma cidadezinha lá na China apareceu o novo coronavírus e de repente o negócio sai daquela cidade e vai permeando o país e vai para outros continentes e chega na nossa terra no nosso país e aí você percebe o quão fraco você é os jebionitas portanto pedem socorro eles estão dizendo Josué nós precisamos de ti o nome de Josué significa salvação salvação nós precisamos de salvação Josué nós precisamos de livramento e tu pode nos dar vem depressa Josué vem apressadamente a nós Josué nós estamos cercados assim também precisamos de Cristo para vencer o nosso pecado para vencer o mundo para vencer o diabo sozinhos nada somos nem nada podemos fazer você precisa de Cristo jovem você precisa de Cristo moça você precisa de Cristo homem você precisa de Cristo mulher você precisa do Senhor Jesus nós avançamos o grito de socorro é dado ah Josué não retire de nós as tuas mãos Josué dos teus servos nós somos teus servos o grito é dado e como que foi a resposta a resposta veio foi atendido o pedido imediatamente imediatamente diz aí o texto versículo 7 então subiu Josué de Gilgal olha o versículo de número 9 Josué lhe sobreveio de repente eles tem pressa eles tem urgência eles estão cercados e Josué entende e Josué lhe sobreveio de repente porque toda aquela noite sabe quantos quilômetros Josué está diz Gibeão cerca de 32 quilômetros assim que a informação chega para Josué assim que o pedido chega para Josué Josué chama os homens de guerra os homens de batalha e eles partem naquela mesma noite eles não deixam para o outro dia eles sobem e eles tem que subir porque Gibeão está no topo eles estão embaixo eles tem que subir durante a noite escalar aqueles morros que coisa extraordinária e Josué o faz movido com o combustível da promessa da garantia de Deus Deus está dizendo pode ir pode ir Josué nenhum deles nenhum deles resistirá a você a noite a noite inteira aquele que tem o nome salvação vai em direção ao fraco ah que coisa magnífica que coisa que mexe com o meu coração saber que talvez Josué pudesse dizer não 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 vocês nos enganaram lá atrás agora vocês vão aguentar um pouco aí não 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 Josué comprometeu a palavra Josué comprometeu o nome do senhor e ele uma vez que ele é esse representante de Cristo é esse agente messiânico é cujo nome é salvação ele não deixa para o dia de amanhã ele vai apressadamente e ele caminha durante aquela noite inteira para livrar aqueles que estão pedindo para o socorro e o que que a gente aprende com isso nós aprendemos que quando eu e você entramos em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo quando nós o recebemos como senhor e salvador quando nós o aceitamos e a partir de então ele é o nosso rei nós somos servos dele nós estamos numa aliança com ele e daí nós podemos gritar por socorro Jesus filho de Davi tem compaixão de mim nós podemos gritar por socorro e você pode estar certo que você não estará sozinho sem Cristo vulnerável sozinho com Cristo graciosamente temos a sua presença graciosamente podemos contar com o seu auxílio estando em aliança com o senhor Deus por meio do senhor Jesus Cristo você pode falar com ele da sua fragilidade você pode chegar para ele e falar senhor Jesus eu sou fraco olha a minha condição olha a circunstância na qual eu me encontro você pode falar para o senhor Jesus sobre os perigos que te cercam você pode falar para o senhor Jesus senhor Jesus eu estou em apuros estou sendo cercado por todos os lados o meu pecado eternamente me assedia tentações tem surgido de todos os lados senhor Jesus olha para a situação na qual eu estou você pode chegar para o senhor e dizer senhor Jesus eu estou com medo estou com medo da covid-19 estou com medo de que meus familiares sejam contaminados estou com medo de perder os meus estou com medo de perder a minha vida você pode gritar para o socorro que ele te escuta você pode chegar para ele e pedir por auxílio ele é o nosso salvador gracioso maravilhoso e bom você pode implorar ao senhor Jesus agora mesmo você pode gritar por ele agora mesmo ele vem sem detença ele vem sem detença ele vem rapidamente e na verdade ele nem vem ele já veio ele já está conosco o senhor Jesus já está conosco não importa a hora do dia se durante o dia propriamente dito se durante a noite a questão é você confia que ele te escuta a questão é você confia que uma vez que você entrou em aliança com Deus ele inclina os ouvidos para te ouvir ele está à tua disposição para acolher a sua súplica para receber o seu pedido de socorro você acredita nessa verdade queridos não importa a hora do dia nada nem ninguém pode detê-lo ele vem ao nosso encontro clame por ele agora mesmo e ele te ouvirá o que é que inquieta você quais são os teus medos quais são as tuas angústias quais são as coisas que geram e causam pavor no seu coração grite por socorro você tem se sentido vulnerável você tem se sentido pequeno diante das situações que nós temos enfrentado clame por socorro aquele que é maior do que Josué o combate é inevitável a luta se torna reída o combate é intenso irmãos nós vemos aqui nesse texto mas é aqui mesmo que Deus se mostra gracioso e luta pelo seu povo e derrota os inimigos do seu povo e dá vitória ao seu povo o texto diz o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu fez o Senhor cair sobre eles grandes pedras a vitória veio do Senhor a vitória vem sempre da mão poderosa do nosso Deus e os jebionitas são poupados da morte duas vezes quando Israel queria matá-los porque os anciãos e Josué tinham feito aliança Josué os poupou não os deixou que eles fossem mortos e agora eles são poupados novamente da morte é Deus quem nos poupa da morte é Deus quem nos protege é Deus quem nos assegura a vida em Cristo Jesus qual o problema? saber disso tudo intelectual e não viver isso o que nós cometemos de erro e de pecado é quando nós pensamos que as nossas conquistas que as nossas vitórias e elas são atribuídas a nós mesmos quando nós pensamos que o nosso avanço que aquilo que nós idealizamos que os nossos planos que os nossos objetivos são alcançados e nós pensamos que isso aconteceu porque nós somos sábios nós somos fortes nós temos uma capacidade intelectual maior do que do outro e aí atribuímos essas conquistas a nós mesmos o texto vem para te alertar e vacinar você aliás o conceito de vacina agora é bem sugestivo vem para te vacinar para você não dizer que ao chegar lá foi fruto da sua força o texto vai dizer que mais foram os que morreram da chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel é Deus quem está fazendo os inimigos serem tombados e por fim a oração da fé versículo de número 12 de número 15 diz assim então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos não está isso escrito no livro dos justos o sol pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro não houve dia semelhante a este nem antes nem depois tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem porque o Senhor pelejava por Israel voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial em Gilgal a oração da fé a oração ousada de Josué em que momento foi feita essa oração alguns estudiosos vão dizer o seguinte olha Josué caminhou aquela noite inteira 32 quilômetros quando chegou lá logo amanhecer ele já faz essa oração ele olha para o cenário e faz essa oração eu preciso de tempo eu preciso de que o dia estique ou o dia pare o sol pare para que eu possa vencer alguns dizem entendem que isso tem acontecido alguns outros entendem que isso aconteceu no meio da peleja mesmo no meio da batalha mesmo Josué vai percebendo vai fazendo a leitura e diante da sua capacidade estrategista como comandante que era ele faz a oração a questão aqui não importa que momento específico a ordem cronológica do fato em que aconteceu a oração a questão é que este homem olha para o cenário e ele percebe que ele precisa de auxílio do céu ele precisa de Deus para vencer ele não confia nos seus homens nem em si mesmo ele fala Deus eu preciso de que o senhor faça algo extraordinário esse é o terceiro milagre que aparece no livro de Josué o primeiro é a travessia do Jordão o segundo são as muralhas de Jericó que são destruídas e agora este terceiro milagre e o que nós vemos aqui e eu não vou delongar nisso a gente não tem nesse texto esse texto não visa fornecer uma visão dados científicos dados científicos até porque esse não é o propósito da escritura eu preguei uma mensagem nesse texto recentemente e um tempo desse eu fui lá olhar até nesse tempo de preparação e vi que uma pessoa entrou lá e fez um comentário raivoso me chamou de orgulhoso de prepotente eu não sei quem não sei se está aqui nessa noite ou de onde é o certo é que eu fiz uma exposição e trouxe algumas explicações que não vou trazer agora mas ele me disse que eu ficava gastando tempo no púlpito tentando explicar as coisas e que portanto eu era um homem arrogante alguma coisa nesse sentido mas isso eu não posso deixar de falar não é propósito da escritura trazer elementos científicos especialmente de uma ciência contemporânea que traz informações dados científicos bem recentemente não é esse o propósito nós temos um texto aqui que está sendo narrado a partir do observador de uma compreensão de mundo comum e popular da época para Josué o que está em movimento é o sol e qual o problema disso? agora para Deus responder a oração Deus não precisa saber qual o nome do câncer que a pessoa está Deus não precisa que você chegue olha senhor peguei lá o diagnóstico e eu preciso dizer que esse câncer ele é de um tipo raríssimo como se Deus precisasse para responder a sua oração Deus quer saber se essa oração é a oração da fé se essa oração descansa nele se essa oração visa a sua glória o seu senhorio e o seu poder ele é capaz de fazer ele é capaz de interromper alguma coisa ele é o senhor das leis da natureza ele faz cair pedras do céu para matar os inimigos e ele pode fazer com que as coisas parem por algum tempo pastor mas isso poderia gerar uma tragédia no mundo o mundo foi criado por Deus você acha que Deus não sabe qual a lei ele precisa ajustar e mexer para que as coisas continuem funcionando sem que tenha um estrago no cosmo é claro que sabe não tem aqui nada de imprecisão científica para com isso para quem creu ou para quem crê que Deus criou todas as coisas do nada para quem crê que Deus recobrou o filho o filho dele no terceiro dia de entre os mortos não vai crer que Deus tenha feito esse milagre é claro que fez mas a questão aqui o cerne dessa mensagem aqui é mostrar o seguinte Deus ouve e responde a oração isso aqui você precisa só olhar para isso você olhar o versículo 12 e o versículo 14 que você já sabe qual é o cerne da mensagem o que está sendo passado aqui Josué falou ao senhor o que é isso em outras palavras Josué orou a Deus e o que que vem no versículo 14 tendo o senhor assim atendido a voz de um homem o que que aconteceu Josué falou ao senhor e Deus respondeu a oração de Josué é isso é simples assim agora uma coisa que você precisa entender nós precisamos atentar para isso oração e ação andam de mãos dadas elas são irmãs inseparáveis quem ora age e quem age ora às vezes nós temos uns extremismos às vezes nós vamos na força do nosso braço ação 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 e nunca paramos para orar e aí a coisa dá ruim outras vezes nós oramos e oramos e oramos e nunca saímos para o campo de batalha nunca vamos para o fronte Josué está no fronte e Josué ora Josué ora Josué batalha Josué avança e Josué busca o poder de Deus para a realização da vitória tudo pertence ao senhor todo o poder lhe pertence e ele concede a vitória ao seu povo a oração da fé a oração ousada nós precisamos cristãos contemporâneos nós precisamos aprender que a oração é a mais poderosa arma à disposição do cristão não recebemos às vezes porque não pedimos não recebemos porque outras vezes pedimos mal mas a oração é e continua sendo e continuará sendo a maior arma à disposição do cristão quer experimentar o extraordinário quer experimentar o sobrenatural quer experimentar mais de Deus busquem Deus pastor quer dizer que Deus vai fazer do mesmo jeito que fez com Josué não necessariamente Deus tem um arsenal Deus tem uma multidão milhares de formas para agir no tempo de cada geração a questão é o instrumento é o mesmo mas a forma de Deus operar e agir na história é diferente quem se utiliza da oração deste bem precioso que sai ao combate quem ora a Deus quem busca a Deus e vai para a batalha sairá vitorioso Deus escuta a oração Deus responde a oração quem busca o Senhor nosso Deus sai vitorioso no campo experimenta o milagre de Deus experimenta o extraordinário de Deus Deus fez Deus continua a fazê-lo Deus continua a ouvir a oração do seu povo a vitória vem do Senhor a vitória vem das mãos do Senhor do que você precisa nessa noite quais são as lutas que você tem enfrentado quais são os inimigos quais são as oposições Deus vem ao nosso encontro Deus faz o que nós não podemos fazer caminho com a sua promessa em seu coração atue na história confiando na sua poderosa mão no seu poderoso agir que Deus abençoe a sua preciosa vida que Deus te conceda uma semana extraordinária que você comece agora mesmo a buscar o Senhor para experimentar coisas grandes e tremendas eu convido você a ficar em pé e nem mais o seu poderoso agir